Oi gente, e aí, vocês já viram uma 50 cilindrada motorzinho 4 tempos? Olha lá, estou trocando o óleo dela, o óleo está pretão, pretão, hein? Faz hora que não se era trocada. Essa aqui é uma Suzuki, Suzuki 50 cilindradas, o modelo é a Let's 4, Let's 4. Olha aí, partida elétrica, está com 4.647 quilômetros rodado, já já eu ponho ela para funcionar. Olha lá, eu vou pôr esse óleo aqui, ó, o óleo da Honda, concorrente. A gente derramou ali, ó, peraí que eu já vou funcionar lá para vocês verem, tá? Tchau. Ah, esqueci de mostrar aqui, ó, está escrito aqui 700 ml, né? 700 ml de óleo, aqui é onde eu coloco o óleo, medidor, né? Eu coloquei ele em cima do tijolo aqui para ficar mais fácil para mim trabalhar, né? Aqui é muito baixinho, e aqui é o bujão, de onde vaza o óleo ali. Vamos ver se dá para ver aqui. Ei, cadê? O buraco está por aí. Igual o carro, você troca, esgota o óleo por baixo. Não é aquela dois tempos que vai queimando o óleo junto, né? Então, aqui nós temos um litro, provavelmente, um litro, em dinhoiro, óleo de motor, Ultra G1, 4 cilindros. That's for. Então, vai dar certo, peraí. Aqui eu usei uma chave Pito 14, para tirar o bujão. A gente vai apertar aqui de volta. Tem que segurar aqui. Apertar na mão, tem uma ideia aqui. Quando a rosca está bonitinha, não está espanada, ele vai que bonito, né? Então, agora a gente dá uma apertadinha. Aí, ó. Bujãozinho fechadinho. Aqui é o óleo que eu tirei. Deve ter dado aqui o quê? Não sei. 700 ml mesmo, né? Mais ou menos, né? Garrafa pet, cortei. Agora eu vou descer ela do cavalete, para poder ficar no nível. E colocar o óleo, né? Peraí, vamos descer. Desce. 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 Vamos lá. Desce. Desce. Ficou meio ruim para vir, né? Peraí que eu vou parar o vídeo e vou arrumar. Vou arrumar o celular aqui. Melhor. Peraí. ó, dizem aqui eu vou tirar o medidor, né a tampinha do óleo e o medidor como eu não tenho funil agora nesse momento, dizem que quem não tem cão, caça com gato então vai ser o jeito improvisar aqui com papelão, né limpinho, claro tá limpo aí a gente faz aqui, ó põe o papelão aqui fazendo um funilzinho e vamos ver agora 700ml aqui, que tem que será que tá derramando não? acho que não vamos ver, hein ei, ah não eu pensei que ia derramar, é o óleo que eu desgotei aquela hora, que derramou um pouco duro que eu não sei quanto que entrou então eu vou ter que parar parar aqui um pouquinho e vou colocar o medidor, né colocar o medidor aqui escorreu bem então vamos parar um pouquinho, peraí vamos ver vamos ver se precisa de rosquear, acho que não precisa não também não vai dar muita diferença mas vamos ver tá bem embaixo ainda mas já melou a pontinha do medidor já então vamos lá mais um pouquinho, né tá dando certo troca de óleo de motoquinha cinquenta cilindrada quatro tempos eu nem sabia que tinha isso esse motoquinha do Nakai ele me emprestou aí um tempo que eu fiquei sem carro mas eu tô usando ela e eu vou agora devolver pra ele, né ó aqui vamos limpar aqui porque eu deixei ele assim, ó o óleo escorreu, né então aí não vai dar pra mim ver a medida então agora eu limpei de novo e vamos colocar uia já melou tudo, hein parece ter aqui um pouquinho a mais do necessário vamos ver aqui tá tudo bonitinho olha o jeito que é cadê a câmera né a gente põe aqui é cobriu já, hein cobriu já não dá mais pra ver que elas os desenhem direito, né então tá bom tá bom, tá bom vamos dar partida agora vamos ver limpar a mão aqui tá apertadinho limpinho limpinho deixa eu ver se aqui embaixo tá limpinho pra gente depois conferir se não tá vazando, né eita tá ventando vamos ligar ligou a chave ela aciona a bombinha agora tem que puxar o freio pra ela dar partida ó pra abrir o banco tem que desligar ela desliga e volta mais um toque ela dá um estralinho ó abre aqui dá o documento dela e ainda tem essa caixa aqui, né dá pra carregar as coisas opa, fechou aqui tá escrito aqui aqui é gasolina aqui é o combustível antes que alguém pense que é o do óleo dois tempos, né então vamos ver aqui tem que puxar o freio tanto o direito quanto o esquerdo qualquer um deles tem barulho de motinho 125, né acho que é por causa do C4 Tempos, né Beleza, gente? E mais? Depois eu mostro mais arte minha Tchau